Teve um cara que é um marketing digital de São Paulo, que ele mora em Brasília, e ele me viu cantando, tipo, no púlpito e na rua, inclusive, né? E eu falei, Javier, você é de onde? Eu falei, eu sou da Selândia. Pô, que massa se eu moro em tal lugar aqui. Véi, quem que tá cuidando da tua agenda e tudo? Eu falei, véi, ninguém, véi, só eu e Deus mesmo. Falei, então eu quero te encontrar, véi, eu quero te ajudar, eu trabalho com marketing e tudo. E então eu sou de São Paulo, eu quero fazer uma parada contigo pra te impulsionar, te ajudar, você ter um som bacana pra caramba. E aí eu sou teu fã, pai, tudo. Beleza. Aí a gente se encontrou, inclusive, na garagem da adoração. E aí entrou em desavença com a pastora lá. Só que, meu, não quis ser moldado nem nada. Então, um cara bem rebelde e tudo. E aí, enfim, a minha esposa tinha falado, ó, não se afasta desse cara, véi. Esse cara aí, você vai se dar mal. Que ele tinha, meu, o cara saiu, até xingou a pastora e tudo, só que eu falei, véi, tu tem... E eu, tipo assim, eu conversei com ele pra ver se ele se arrependia da parada, véi, e pedisse perdão pra pastora. Porque Deus não me deu, não deixou eu ficar com raiva do bicho. Eu fiquei, tipo, contrito. Falei, véi, se conserta, véi. Homem que é homem, admite que errou e vai lá e pede desculpa, véi. Faz isso. Não, não sei o quê, não sei o quê, não. Tem que parar com esse ego, véi. Enfim. Véi, eu quero te ajudar, muda de assunto. Acho que o negócio com a pastora é uma coisa, contigo é outra coisa, é profissional. Falei, beleza. Aí eu dividi uma parada, mas ao mesmo tempo que a pastora é minha amiga, Sara, pô. E aí eu fiquei aquilo no pensamento. E minha esposa sempre falando, ó, você vai se quebrar a sua cara. Beleza. Ele falou, ó, véi, me dá tua senha logo aí que eu quero dar as redes sociais, que eu quero te ajudar e tudo. Enfim, chegou uma hora que ele me turrando tanto, véi. Eu falei, não, véi, pega aí. Mas, véi, cuidado, véi. Não vai ficar postando coisa, nada, antes de me falar comigo, sacou, véi. Me fala primeiro. Ele falou, não, não esquenta não. Eu vou... E aí começou a fazer o tráfico no Instagram. Só que, assim, eu já tinha lançado o álbum, o marketing digital, com outra pessoa, que é a Amina, sacou? Que é lá da Samambaia. E aí já tava monetizado o meu canal e tudo. Já tava andando a parada, tudo certo, véi. Música rodando na Sara Brasil e tudo. E aí ele falou, ó, véi, é o seguinte, eu tô mexendo há muito tempo já. Um mês, não era nem um mês, véi. Acho que eram uns 25, 20 dias. Então, assim, a partir de agora eu vou começar a mexer. Se você assinar o contrato que ele tinha feito, você vai ter que assinar. Assinar o contrato e tudo, porque eu quero fazer uma parada de certinho, porque... Enfim. Eu falei, beleza, véi. Mas, véi, não é assim não, véi. Tá um mês, não tem nem um mês ainda que a gente tá se conhecendo. Não é assim não. Calma. Vamos na manhã, vamos na manhã. Não, agora se você não assinar, não vai rolar, não. Aí eu falei, beleza, me dá uma semana. E aí, meu irmão, trocando uma ideia com Deus, Deus falando, nada a ver. Não é pra fazer. Não é pra assinar contrato com ninguém. Nem com ele, nem com ninguém. Por enquanto, não. E aí eu cheguei o dia, eu falei com ele. Falei, véi, é o seguinte. Não vou assinar o contrato, véi. Porque Deus falou comigo que não é pra assinar contrato com ninguém. Não é contigo, sacou, véi. Mas é com ninguém no momento. Pra me esperar mais. Não é agora ainda. Falei, não, beleza, então, véi. Se quer jogar fora teu talento, então vai lá, então. Você não vai crescer, não. Você acha que você vai crescer aí na garagem da adoração? Nos púlpitos, na rua, cantando na rua aí pra essas três pessoas, quatro pessoas, dez pessoas. Tu acha que tu vai estourar desse jeito? Falei, beleza. Só é o que você pensa, mas tá suave. Beleza, véi. Quando foi no outro dia, véi. Eu olhando lá no meu canal lá, véi. O meu álbum lá. Eu falei, oxe, véi. Cadê meu canal? Cadê o meu álbum, véi? Caraca, fala sério, mano. Aí eu peguei e falei com a mina lá. Falei, véi, que a galera que tinha feito o marketing, né, do subir do álbum, registrado tudo na... Subiu pra ONU RPM, demais plataformas, etc. Aí ele falou, Javier, teu disco não tá no teu canal, não, véi. Eu falei, como assim, véi? Alguém excluiu o teu álbum, véi. A real foi essa. Caramba. Aí eu, mesma hora, peguei e falei com ele. Eu falei, véi, o que que aconteceu, véi? Meu álbum não tá no meu canal, véi. Eu não tenho nada a ver contigo mais, véi. Se vira. Eu perguntei pro pessoal que mexeu lá, que subiu o teu álbum. Caraca, véi. Eu falei, mentira, véi. Não acredito. Você excluiu o meu álbum, véi. Aí eu peguei, véi. Tchau. Desliguei e falei, véi, eu não vou entrar numas com esse bicho. Porque eu me conheço, sei até onde eu vou e eu não vou discutir isso aí. Porque a minha guerra é quem guerreia é Deus. Eu coloquei... Véi, eu fiquei dois dias chorando, meu irmão. Dois dias chorando sem parar. E mal. Tinha muita vil no álbum? Tinha oito mil já, véi. Quase nove já, sacou? E aí eu falei, véi. Caraca, dois dias chorando assim, tristão, cabuloso. A minha esposa falou, véi. Eu tinha te falado sobre isso. Não vou falar que você não quis me ouvir, que você tá mal pra caramba. Mas eu tinha te falado. Toca o barco. Pesar mais na turquida. É, toca o barco, véi. Toca o barco. Sobe de novo o álbum, véi. Sobe de novo. Eu gastei uma grana com isso aí, véi. Investimento de... Desde 2014, 2015 que eu tô gravando esse disco, véi. Entendeu? E eu... 15, cara. Toda a minha vida. Véi, não sei se... Ah, não, não, não. É, não compensa dar ibope no céu. Vai crescer o nome dele. Então não compensa. E aí, tipo, sabe qual foi o mais louco de tudo? Eu passei duas semanas mal assim, véi. Quer saber? Eu vou parar com a música, véi. Não ia parar. Eu vou dar uma pausa, sacou, véi? Vou dar uma pausa, deixa pra lá. E aí... Eu tava olhando o meu... O pior de tudo, sabe o que foi? Eu não conseguia ter raiva do bicho, véi. Eu falei, caraca, véi. Como que eu... E aí, chegam os malucos que é recém-convertido. A da Celândia, que eu não vou falar o nome. Recém-convertido, sem raiva. É, Javier. Você tá ligado. Vamos atrás desse bicho, véi. Vou chamar os camaradas meus ali com os maquinários. Vamos atrás. Vê, tu é doido, véi. Meu irmão, quem sou eu, véi? Que cristão é esse que eu vou passar pro... Não somente pra ele, mas pra Deus, pô. Diante de Deus, eu tenho uma... Eu tô diante de Deus. O tempo todo, véi. Meu, serafins afirmaram. Toda a terra está cheia da glória de Deus, véi. Ele está aqui, está ali, está em todo lugar, véi. Eu devo a ele em primeiro lugar. Entendeu? Então, eu não vou fazer isso, véi. Eu não tô nem com raiva do bicho, véi. Eu tô com raiva de mim, porque eu não tô com raiva do cara, véi. E eu tentando... Meu Deus, eu tenho... E eu, tipo, véi. Eu falei, o que que eu tô... O que que tem comigo, véi? Eu falei até com um amigo meu. Ele falou, véi. Graças a Deus, é o dom do Espírito Santo, véi. Deus te deu um dom. Eu falei, não, véi. Mas eu tô com raiva de mim por isso, véi. Eu quero ter raiva do cara. Eu quero correr atrás disso. Eu falei, não. Aí Deus falou pra mim. A justiça quem faz sou eu. Não é você. Mas imagina, véi. Duas semanas, mal, mal, mal. Aí eu lendo o álbum de... Os votos de casamento lá. Tinha a Ivone do Paz, lá da Celândia. É um projeto social lá que eu faço parte lá voluntariamente, né? Aí ela escreveu junto com o esposo dela. Javier. O que o dinheiro não podia comprar, a graça superabundou. E eu falei, caramba. Olha uma música aqui. Já era. Na mesma hora, eu escuto um beat lá do Drake com o Kanye West com a participação do Drake. E aí eu vei. O que o dinheiro não podia comprar, a tua graça superabundou. Véi, escreveu o som lá. Humilhação ferindo a vida. Velho, sem dinheiro a gente não é ninguém. Minha contenção não vem de firma. Cristo vale mais que bilhões e bens. Deus enfiou a mão na lama e me tirou de lá. Aí vai a música. Salve, salve, rap maníaco. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz. Paz. Paz.